O Allan Kardec vai dizer que médium é todo aquele que sofre, num grau mínimo ou maior, a influência dos espíritos e todos os espíritos conseguem nos influenciar. Então, não são somente os médiums que são influenciados pelos espíritos. E aí a gente vai ver que dentro dessa questão da influência espiritual, quando ela é de forma negativa, deu-se o nome de obsessão. Então, nem toda influência espiritual é negativa. O seu mentor, o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor, ele muitas vezes nos influencia de forma positiva. Quando vem uma invenção para a humanidade, muitas vezes é um trabalho nos dois planos, nos dois mundos. E a espiritualidade auxilia aqueles que, de fato, desejam buscar, seja cura, uma vacina, uma invenção que vai alavancar, vai auxiliar muito a humanidade terrena. Lógico que tem que haver um esforço da nossa parte, mas muitos são auxiliados quando estão despertos, no decorrer da sua tarefa, mas também em desdobramento, quando dorme, o espírito se afasta do corpo e vai, no plano espiritual, ter contato com aqueles afins, aqueles que também desejam o estudo naquela área. Então, nós vamos ver que é uma questão de afinidade. Quem nós buscamos enquanto estamos aqui encarnados? O que nós pensamos durante o dia? Tem aquela frase que diz, né? Me diga com quem andas, que eu direi quem és. E aí tem uma outra, que é assim, Me diga o que pensas, que eu direi com quem andas. O nosso pensamento é onda, é vibração. Então, quando a gente pensa em algo negativo, a gente está emitindo, está criando formas, pensamentos. E os espíritos veem e sentem nós pensando, vibrando, aquilo que eles sentem afinidade, muitas vezes. Então, aquele que pensa num vício, no ódio, na ira, na raiva, atrai para si pessoas similares. Muitas vezes, tanto encarnado, quanto desencarnado. Os grupos que você se relaciona, encarnado, muitas vezes são pessoas que têm o mesmo gosto em determinada área. E quando vocês desencarnarem, nós desencarnarmos, nós vamos continuar buscando aquilo. A morte não torna ninguém santo. Então, nós temos que ter atenção, muita atenção para aquilo que a gente pensa. Às vezes, a gente está pensando e não conta para ninguém. Mas o próprio Paulo diz que nós temos uma nuvem de testemunhas. O apóstolo Paulo diz, uma nuvem de testemunhas. Ou seja, embora você não conte para ninguém, mas você tem pensamentos sórdidos, negativos, aqueles mais baixos, você está emitindo. E atraindo espíritos que se afinizam com esse seu modo de pensar. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.